Se é a pancada do swing Vou te contar um segredo Naquele que te conquista Naquele que te machuca Vou te contar um segredo Naquele que te conquista Naquele que te machuca E é só tu ficar tranquila E chama as coleguinha Vou botar a mão no joelho E dá uma sentadinha E é só tu ficar tranquila E chama as coleguinha Vou botar a mão no joelho E dá uma sentadinha Sentou, sentou, sentou Então dá uma sentadinha E meninas Então dá uma sentadinha E meninas Então dá, vai sentadinho, então dá, vai sentadinho, então dá, vai sentadinha, meninas Então dá, vai sentadinho, então dá, vai sentadinho, então dá, vai sentadinha, meninas Vem, vá Cê é pancada do suíguém Vai meu DJ Cluteiro, é nóis, hein Vou te contar um segredo, aquele que te conti Aquele que te machuca Vai, vem Vou te contar um segredo, aquele que te conti Aquele que te machuca E é só tu ficar tranquila, me chama as coleguinha Vou botar a mão no joelho, me dá uma sentadinha E é só tu ficar tranquila, me chama as coleguinha Vou botar a mão no joelho, me dá uma sentadinha Sentou, 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 vem Então dá, vai sentadinho, então dá, vai sentadinho, então dá, vai sentadinha Meninas, então dá, vai sentadinha, então dá, vai sentadinha Meninas, então dá, vai sentadinha, vem Vai sentadinha, vai sentadinha Meninas, então dá, vai sentadinha, então dá, vai sentadinha Então dá uma sentadinha, meninas, vai Pancada do swing, vai, e vem, e vai Augusto, gravações, estourado, hein, negão Se a MC Jandinho, rapaz Sentou, 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 vem Se a MC Jandinho, rapaz